Aplausos Um convite a vocês, né, que não conhecem o escritório Que nunca foi no escritório Passe a colar nos eventos, amigo Passe a colar Galera nova, galera nova Eu cheguei lá, cedaço e tal Meio arroz de festa, cheguei o cedão na parada e tal Veio de longe, né Veio de longe, lá da Z.O. E aí, tipo, eu gosto de chegar pra aproveitar bastante a parada Depois, assim, começa a ver uma galera Geralmente você conhece a galera toda do rolê, né E assim, pô, uma galera nova Maneiro, maneiro, né A parada se renovando e tal Mas é isso, foi incrível, incrível, incrível O evento lá do escritório Outros virão e tal, e tal, e tal Mas aí, momento política, cara Momento política, cara, né Bolsonaro e sua toma Estão começando a ficar bolado, né Agora prenderam, mandaram prender O blogueiro bolsonarista Cara, o maluco, né Aí descobriram que o maluco estudou pra ser padre, né Puta que faria, né Aí manda a Interpol Tá lá pra acionar a Polícia Federal e tal Paraná vai virar, ó O maluco tá fudido, tá fudido Foi, entrou nos Estados Unidos Tá lá com o visto errado nos Estados Unidos, né Vencido desde fevereiro, né Entrou nos Estados Unidos com a ajuda do Bananinha, né Bananinha foi lá, né São amicíssimos da família Bolsonaro, né E aí o Alexandre de Moraes descobriu que o maluco continua de lá nos Estados Unidos, né Mandando notícias falas Cara, eles estão se preparando pra essa eleição de 2022 Que vai ser o inferno em nossas vidas O inferno Aí as bolas paradas ficam falando na CPI, né Terminou o relatório e tal, papabá Entregaram o tal do relatório, né Quando eu falei semana passada Você já deve estar cansado de saber, né Os crimes, né Mais de 11 crimes, depois virou 9 Enfim, mas o detalhe, cara, interessante da parada Ah, cara Aí fica o Omar Aziz, né Pobre lá Defendendo o Bolsonaro, né Dizendo, não A gente retirou alguns crimes do presidente Aí eu vi um comentário da Will E o Degade Angel, né No Twitter Falando assim Se o Omar Aziz soubesse O que os bolsonaristas falam dele Né No WhatsApp Ele não estava defendendo o Bolsonaro É isso, cara Esta rede de WhatsApp Né Dos bolsominio, cara Isso é um inferno, né É aquelas tias que ficam Não, se você tomar chá de boldo Você não pega Covid Eu lembro No começo da pandemia Tinha um áudio de uma tiazinha Evangélica Falar Ah, Jesus Ela falava duas palavras e Jesus Você já deduz logo É evangélica Não Descobri Que se tomar chá de boldo Você cura Fulano tomou chá de boldo Caralho, maluco Maluco na Fiocruz Do mundo inteiro estudando Para descobrir a porra da vacina A tiazinha de Goiás Né Digo Descobriu a cura Nossa A Fiocruz está perdendo Uma grande cientista Né Isso, né O maluco decide Que a cura é o boldo E acabou É isso, né Terraplanista Essas coisas Cara, isso vai passar Isso vai passar Né Boa semana para vocês Aqui está caindo um dilúvio Enquanto eu estou gravando aqui No Rio de Janeiro Está Oh, trevas Trevas, né Teve um Um suspirozinho de sol Sexta e sábado Da semana passada Mas já voltou a treva de novo E é isso Agora vamos ouvir duas faixinhas Do I.I.V.E.C. É isso Eu não sei se é uma sigla Mas enfim Está escrito o nome do dispense I.I.V.E.C. A gente vai ouvir Interstellar Hard Drive E fechando PU239 É isso Grande beijo Fiquem com Deus Se cuidem Até semana que vem Valeu